Olá, sou Sandi Kiki e eu, como já tinha feito a ira dos dinossauros, agora fiz a ira dos animais. Primeiro, puse esta pedra aqui e estas ervinhas aqui, mas correm ali. Dentro da pedra tem um açobezinha, um escorpião, um escondinho, e também pus aqui este dragão de Komodo, a subir estas ervas e um macaquinho ali, tentava fugir, ao esconder, só um pouquinho, e também pus aqui o javali a comer ervinhas, se bem que eu podia até comer aqui o escorpião, como eu vejo um nível, mas não sei de como é que eu vos abrigo, eu não sei. E esta tatuaca que já estava aqui, agora só foi para aqui há um século, e teve um luoguinho dos chapinhos, vinho dos chapinhos, com aqui o pau, estas folhinhas, e também tem estes girafa, aqui, é a mais alta daqui, mas não é que está mais alto. E também tem este aqui, esqueci o nome, era uma anta, sim, é uma anta, e um grudão aqui com esta carne a escorrer da boca. E isto aqui é, eu tiro isto daqui, para pôr ali, para fingir que é carne, isto é mais ou menos um slime, um slime. E também pôr ali, também pôr ali, também pôr ali a toca dos churricatas, pôr aqui um rinoceronte, é o maior do que daqui, é o segundo maior animal, mas não é mais alto do que churricata. E também está aqui a cobra, neste ramo. Ainda não vou ir para a caverna, posso? Ah, esqueci de dizer, isto é uma rã e um sapo. É porque a rã tem estas coisas aqui, mais assim, o sapo tem assim. E, deixa-me pensar, também pôr este pandinha, este e a comer estas coisas. E esta caverna aqui está com os cohetes à volta por causa de um urso que mora a vi. Nem queira saber a história dele. Eu vou explicar a história dele. Há muito, muito tempo atrás. Ou seja, há um século. Eu já tenho 132 anos. E ele é tão feroz que derrubava duas manadas seguidas de alfantes. Eu como tudo o que seja carne. Tudo mesmo. Quando eu digo tudo, é mesmo tudo. Eu até comia baleias azuis. E eu já fui tentado ser derrotado mil vezes. Mas todas as histórias acabaram mal para as pessoas. Nem querem entrar. E o polícia ainda está ali. Porque ele ainda... E o polícia ainda está ali porque ele ainda nem sequer reparou. Mas acabou de reparar. Mas... Eu melhor não gostar esta parte. Continuando. Estava meio preguiça. E pronto. Desvejei a câmara. A vinha. Também este aqui. Subiu aqui para cima. Por estas rochas até ali acima. Uma montanha. E... Esta é a vinha. Esta é a vinha. É... É um riso. Mas eu fingi como é vinha aqui. E... Também pus esta... Foguinha com esta abelinha aqui em cima. Para... Para... Eu estava a tentar apurar comida. Normalmente. E... Acho que está tudo. Ah! Pois. Nem lembrava. Esta arara. Esta arara aqui no topo árvore. Presta-me olhar para ali. Esculpeão. Esculpeão. Já entrou o vídeo. Ele porque não quer ser comido. Mas vamos ver. Desculpeão. Tan tan tan. E... Digam adeus. Oh! Eu não nos digo adeus isso. Adeus!